Olá, divas e divos! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje, no vídeo de hoje, o que é que eu, Fran Lima, vou fazer? Será que você já virou aí na descrição do vídeo desse me rolar? Vamos nos arrumar! Vamos arrumar comigo? Vamos arrumar comigo? Porque a mulher está assim, destruída, destroçada, suvada, pôs, 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 pôs. Agora a mulher vai tomar um banho, vou tomar um banho, vai ajustar o cabelo, porque a situação do cabelo está precária. Meu amor, vamos sair do lugar! Então, eu vou tomar banho, vou arrumar meu cabelo e depois de arrumar o cabelo, porque eu não vou mostrar a vocês como é que eu arrumo o meu cabelo, também não vou mostrar a vocês como é que eu tomo banho, né? Porque não tem nada a ver, né, mulher? Então, eu vou lá arrumar meu cabelo, vou tomar banho primeiro, arrumar o cabelo, aí eu volto pra se maquiar e vestir roupa. Ai, tô toda a fia alheia, endoidada a fia alheia. E aqui está o que eu vou usar para preparar a minha make de hoje, então vamos lá! Então, divas, eu vou olhar aqui pra baixo, porque aqui tá o espelho, tá bom? Não dá pra vocês verem, mas aqui tá o espelho. E agora eu vou rebocar a face, meu amor, porque rebocar a face é vida, querido. Bora-se embora, minha filha! Se conversa, mulher de Deus, bora-se embora! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Esse será o meu look. Eu vou ir com uma calça preta, uma blusa preta, sapato prata e essa bolsa, esse colar e esse brinco. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E o look, o resultado final é esse. O sapato é da Bresca. A calça é da Zara. A blusa pinçada também é da Zara. E eu vou usar esse colar que também é da Zara. E essa clute também é da Zara. Eu vou usar ela porque eu posso levar ela assim, sobre a mão e quando eu lançar, eu posso transformar ela em uma bandoleira. E esse foi o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse Arrume-se Comigo. Agora eu vou apressar o marido para a gente poder sair para jantar. Obrigada por assistir. Obrigada por estar aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal para não perder as novidades. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.